Vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Congelo o tempo pra ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto E que eu sei que são efêmeros E que passam perecíveis Que acabam, se despedem Mas eu nunca me esqueço Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Mardelo o tempo pra eu ficar mais pianinho Com as coisas que eu gosto E que nunca são efêmeras E que estão despetaladas Acabadas Sempre pedem um tipo de recomeço Mardelo o tempo pra eu ficar mais um pouquinho Mardelo o tempo pra eu ficar mais um pouquinho Mardelo o tempo pra eu ficar mais um pouquinho Eu vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa parte do caminho Mardelo o tempo pra eu ficar mais um pouquinho Mardelo o tempo pra eu ficar mais pianinho Mardelo o tempo pra eu ficar mais pianinho Com as coisas que eu gosto E que nunca são efêmeras E que estão despetaladas E que estão despetaladas Acabadas Uma das mãos que eu gosto Uou ficado perdi Mardelo do tempo pra eu ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Para ver se eu aprendo alguma coisa